Olá pessoas, aqui é o Barba e não estranhem, tá? Estou gravando com a GoPro, mas eu vou explicar já. Bem, eu vou reagir ao lançamento da linha Zenfone 4, da nova linha Zenfone 4, que vai acontecer daqui a pouco, às 5 da manhã. Eu já estou aqui até com o meu café pronto, meu Deus, meu Deus. E, bem, eu nunca fiz um vídeo desse, tá? Eu estou gravando com uma GoPro porque ela vai gravar aí por muito tempo e eu não vou precisar ficar me preocupando em ter que iniciar a gravação de novo. Então, ela fica aí por horas e aí, enfim, a bateria dura mais tempo. Antes de publicar, é muito provável que eu vá editar, por exemplo, eu vou tirar apresentações do palco, alguma coisa de entretenimento ou alguém falando em outra língua que não seja inglês. Eu vou tirar tudo isso e vou focar apenas nas apresentações em inglês, tá? E vamos reagir a isso, né? Eu espero que esse vídeo não fique tão ruim como na minha cabeça já está. Sobe a vinheta. Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se. É só clicar que você já está seguindo e clica no sininho do lado para ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre que sai um vídeo novo. Bem, eu estou aqui com os meus fones de ouvido combinando com a camiseta. Foi totalmente não intencional, tá? Contagem regressiva é um clássico que sempre tem nos eventos. Ah, sim. Vai mostrar agora como é o ambiente. Performance, né? Agora tem uma performance. É, na edição eu posso pular isso, porque vamos para o que importa, né? Vamos para o evento, né? Vamos lá, Mr. Johnny. Vamos lá, que eu quero ver esses produtos novos. Será que é só os em fone de hoje, hein? Não faço a menor ideia. Boa madrugada, né? Não, já é de manhã, né? Já é de manhã, então. Ele disse que pode ver e sentir a empolgação de todo mundo. A gente compartilha momentos, memórias, felicidade e amor. Olha, tudo câmera, tudo câmera, tudo foco câmera. compartilha tudo o que vemos e sentir com aqueles que são de verdade. Fotos são o centro do nosso universo. Nós amamos fotos. É uma inspiração, uma promessa. e uma prática designada para empoderar a sua história. Agora, come along para o rio. Vamos lá. Mostra alguma coisa massa. Ah, vídeo da campanha. Qual é esse na mão dela? Eu acho que é o selfie, hein? É o selfie. Selfie no Elf? Eu não li direito. Olha só. Fast autofocus. Na frontal, com certeza. Nossa, o selfie atrás me lembrou muito o Deluxe. Olha só. Esse é o Max. Esse é o Max, com certeza. Clear low light fotógrafo. Fotos à noite. Fotos melhores à noite, né? Mais um selfie. Eu acho que ele era dourado, né? É, sensor de correção de cor, né? Aquele sensor que já tem desde o Sinfony 3, que é o de balanço de branco. Show. Beleza. Videozinho simplesinho. Bora lá. Obrigado. O que é um mundo maravilhoso com a nossa família de Zenfony 4. Todos realmente são feitos para trazer uma experiência meio que uau de câmeras. E todos são dual câmera. Duas câmeras são melhores que uma. Nossa amor por foto é real. E nós somos orgulhos de ser os primeiros a introduzir um sistema de câmera para a nossa toda a linha de Zenfony 4. Sim, a gente já sabe duas câmeras na linha toda. Uau, 120 graus. É isso que eu quero. É grande angular, grande angular. Minha experiência com o LG G6 foi, ó... de uma boa fotografia. É por isso que nós estamos trazendo a linha de 120 grados wide-angle para todos Zenfony 4. Para que você possa capturar mais de cada cena que eu saiba que tem alguns que tem zoom também. Aliás, o Pro tem zoom, eu acho. Ou será que ele está falando da selfie? Flowlight. Muito importante. O maior inimigo de câmeras no smartphone é o sinal da tecnologia nova. O que foi esse sinal que ele fez? Eu perdi, eu estava falando. Super pixel... Ok. O que consiste de nosso exclusivo super pixel engine que organiza nosso super rápido multistage multiframe noiz de redução de ruído para achar o maior nível de sensibilidade e qualidade de imagem. Todos nós têm um objetivo diferente na vida. E tudo isso acontece com diferentes significados e desejos. Wi-Face. Olha só. Ziphone 4 Pro. Meu Deus. 4... Ah, 4 e 4 Pro. Selfie, Selfie Pro. Maxie, Max Pro. Uau. Ah, ah. Você compra o Ziphone 4, tem um 4 Pro. compra o 4 Selfie, tem um 4 Selfie Pro. Compra o 4 Maxie, tem o 4 Maxie Pro. Será que vem tudo para o Brasil? Esse 4 Maxie Pro para mim é novidade. Beauty. O diretor de design vai falar sobre 4 Selfie, e o 4 Selfie Pro. Eu lembro dela. Bom dia, né? Bramia. Un dia de la boi. com a Mona Lisa celebrar um dia qualquer dia ou se você se for de excusas celebrar o dia 21 o dia de selfie internacional 21 de junho ela falou que é o dia internacional da selfie é legal esse conceito eu quero saber como é que eles vão traduzir isso na campanha em português selfie em sei lá selfie em selfie pro beleza, isso eu já sabia ambos com beautification built into everything via angle lens hi-res video a Zenfone 4 selfie series são a melhor maneira para contar a minha história é, todos tem wide angle lens Denfone 4 selfie pro tem a câmera de ângulo e a alta resolução Sony IMX 362 caramba, 120 graus de selfie é animal, viu tem que ver como é que fica nas bordas né, aquela distorção das bordas comparada com outras smartphone cameras nosso exclusive image processor asus super pixel engine IMX 362 1.8 na frente caramba pixel de 1.4 né, ok super pixel abertura 1.8 e IMX 362 é um LED frontal mais suave né não é aquela coisa bah exagerada isso é legal isso é legal em cada selfie Zenfone 4 selfie pro takes 24 megapixel photos while Zenfone 4 selfie takes 20 megapixel respectively making it effortless to high resolution photos and selfies Facebook is the most popular live streaming platform in the world the 4K ultra high definition selfie 4K na frontal 4K na frontal e 4HD 60fps também na frontal meu Deus olha essa câmera de vlog na cena era bom estabilização ótica né beleza beautiful é essa parte do do beauty mode que eu vou ver outra coisa enhanced eyes thin cheeks so you don't have to open yet another app the setting can be fixed too so you won't have to spend a lot more time tweaking every photo selfie master is exclusively Asus the app walks you through a smooth process of creating beautified photos and videos slideshows with mixed media comodges or live stream all in one touch acho que tem um app novo aí hein de câmera do selfie pro quando muda pro selfie pro camera lens that opens up your photo frame by 200% everyone and everything can now fit into the picture no more squeezing no more face blocking when taking wifis wifis no começo do vídeo eu falo elfe né eu não tinha lido direito amoled for hd agora esse é o pro curved gorilla glass softens the edge to hold and to swipe Zenfone 4 selfie pro is machined out of a single piece of aluminum pro minimal elegant yet extremely solid 6.8 only 6.85 millimeter and thickness Zenfone 4 selfie fits easily into your pocket your hand or any accessory and be just stunning for those of you who travel the world look at multiple lives our triple slot design stores 2 selfie and up to 2 memory card ela focou que realmente pra quem viaja pra outros países né precisa ter o chip o seu nacional e o internacional né e aí ficar trocando por causa da bandeja híbrida não é legal ele tá bonito hein e obrigado eu que agradeço filha selfie nuif olha o videozinho da campanha aí ah eu vi o parecido com o 4 max da asus oceano essas cores orientais candy colors lembrando que a asus faz smartphone vermelho desde o início desde o iphone 5 já tinha com as costas vermelhas com as costas vermelhas e a frente preta carismática né essa apresentadora eu faço a menor ideia de quem seja agora nós gostaríamos de vocês outros dois novos móveis que é o próximo melhor smartphone para fotografia eu gostaria de convidar o senhor marcel campos o senhor o senhor de marketing para o mobile para nos apresentar o senhor eita marcelzão e o senhor e o senhor e o senhor marcel ele vai trazer o 4 pro e o 4 tá engordando hein cara que foda né cara que foda né o cara tá apresentando um evento global olha aí ele tá falando ele tá falando da Zino i4 Eu achei que ele estava falando Que ele ia falar do Zenfone 4, 4 Pro Eu viajei Ele vem falar da Zenfone 4 Olha só A Zenfone 3 vem com 35 aplicativos A 4 vem com 13 só Cara, já é a Zenfone 4 Dá pra duplicar os apps agora Essas animações aí Desses ícones eu já tinha visto Eu tenho um vídeo da Zenfone 4 que eu não posso mostrar Pô, não podia, né? Agora eu posso Ela lançou mesmo Mas aí era sigiloso Eu não podia mostrar Mas eu vi essas animações aí Olha só Muitas interfaces estão fazendo isso, tá? Duplicando os apps A primeira que eu vi foi a MIUI Da Xiaomi É, agora o feedback visual Dos ícones do painel de notificação É muito melhor Eu já vi isso Não tem como medir isso, né? Eu sinto Eu sinto isso na Zenfone 3 Por exemplo, eu tô com o Galaxy A7 Eu sinto o Facebook tão mais leve Eu não sei Que uma otimização é essa Que a Samsung faz Mas é legal Mas Você sabe Isso não é suficiente, certo? Então nós garantimos Que A Zenfone 4 Vai ser upgradeado Para o Android O Mas tem obrigação, né? Lança com o Nougat E tem que atualizar Para o Android O Mas dentro do ASUS Nós sempre temos Algumas discussões De quanto importantes São as pessoas As pessoas Que compram nossos produtos Nossos fãs Nossos fãs São realmente, realmente importantes E nós temos que fazer As coisas certas Isso é por isso A Zenfone 3 Seria Mentira Que foda Meu Deus Cara Que Incrível Não, eu digo isso Porque Beleza, eu vou pegar o Zenfone 4 Mas Quem acompanha esse canal Já tá com o Zenfone 3 Zenfone 3.1 Vai poder acompanhar meus vídeos Vai poder me ver Falando da ZenUI 4 E futuramente Vai ter a ZenUI 4 Também, cara E o Android O Meu, nunca vi o ASUS Fazer isso Meu Deus Uma peça mestre de gelo e metal É criado Para aqueles Que amam fotógrafos Mas também Para aqueles Que importam De viver em estilo Nós sabemos Que as câmeras São importantes Mas o design Não pode ser Compromissado Por a tamanho da câmera Em nossas Pensadas Quando estamos Desenvolvendo o Zenfone 4 Nós realmente queremos Mostrar nossa Devolção Para o design É, não tem Não tem Aquela Aquele relevo Da câmera Legal, legal 600 nits Super IPS Plus Se eu me lembro O Zenfone 3 É 400 nits Nossa Se eu não me engano Não passa de 500 400, 450 Não lembro 600 é bem mais Bem mais Brilhante 120 graus Grande angular Legal Super sensível A luz Imx362 A amertura 1.8 Nossa 1.8 Um intermediário premium Essa é uma foto Que eu vou mostrar Agora Que foi tomada Por um fotógrafo profissional Quando você faz Esse tipo de eventos Nós contratamos Um fotógrafo profissional Dê o nosso produto E diz Faça a melhor foto Que você puder E, para ser honesto É um ótimo Um ângulo 120 graus Nossa Nossa senhora Ele sempre faz isso Ele fica tirando fotos O ano todo E aí Ele leva para as representações Isso é bem mais realista Porque Quem acompanha ele no Instagram Vê as fotos Então São todas as verdades E pode seguir Ele ganha uns followers Ah Seu safado Eu lembro dessa foto É muito difícil Você colocar na foto Para o frame Porque é um grande Foto Foto É enorme Mas eu Eu switcho a câmera No mesmo lugar E eu capturo tudo E você está vendo As fotos realistas Que eu peguei Eu sou apenas como você Eu peguei essas fotos São fotos São fotos E são fotos No primeiro lugar Está pegando bem o Esse é o playground Mas não há divertimento No playground Se não há No playground No playground E veja Como a luz Chega A luz Chega A luz Acho que esse é o HDR Acho que esse é o HDR Você sabe Eu fui para o Disney World Com a minha família E tem esse novo parque O Avatar O Avatar O que você ouviu Dele? Avatar Pandora Oh Uma pessoa Great E essa é a minha filha Na verdade Essa é a Julia E ela me pediu Para tirar essa foto Porque ela encontrou Essa planta Essa é uma planta Mas ela encontrou Muito diferente E eu disse Para certeza Eu estou testando A minha imagem As cores estão bem legais As cores estão bem legais Essa é a palavra É realmente incrível Esse é o meu filho Pedro Ele é um 3 anos Mas ele usa 6 anos Ele é um monstro Então ele está falando Que o Minha tem 3 anos E veste roupa De gente De criança Que tem 6 Também o Marcel É gigantesco O Minha vai ser gigante Também Essas fotos noturnas Eu vi também Ficaram bem legais É, a qualidade Não dá para medir daqui É um slide Num painel de LED Então Mas eu vi Essas fotos No Instagram deles Dá para ver lá Vocês conferem Em arroba Marcel Campos Que jabá Não dá para medir 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 Mesmo aqui em Taipei Eu fiz algumas fotos Nós podemos ver A luz em todo lugar Mas no fundo No fundo No fundo É muito definido Muito detalhe Você pode ver Todas as linhas De todas as linhas E mesmo Em extremos De todas as linhas Você pode ver Os detalhes da bula E mais do que Você pode ver Essa foto aí Essa terceira Dá para ver muito bem A textura da parede Ficou muito Muito boa Mesmo 24 milhões de pixels É face detection Super rápido Estabilização ótica E eletrônica Beleza Tem o sensor De balanço de branco E tudo E o último Não vi Não deu tempo É o Ah, o modo RAW Uau O iPhone 4 Com suporte ao RAW Sim Essa parte Eu tenho que concordar Porque o modo manual De foto Especificamente Nas câmeras da ASUS É bem completo Mentir Nós estamos introduzindo 120 frames per seconda No normal No vídeo No vídeo No vídeo E mesmo 240 fps Em HD Cara Full HD Com 120 fps Eu vou usar Tanto Meu Deus Para você Para você escolher O iPhone 4 Traga o melhor Balanço de RAM Eu não consigo mais Pensar em outra coisa Ela são 240 fps Ai meu Deus Caramba 6 GB de RAM Ah, esse é o Esse é o Esse é o 4 Zipo e 4 Snapdragon 660 Tá E 6 GB de RAM 3.300 mAh É mais É mais fino E tem mais bateria Ele tá falando Que tá fazendo o oposto Das outras Empresas Que diminui A espessura E diminui a bateria Dual speaker Me X A áudio estéreo Smart Amp Dual Noise Cancela Microfone De cancelamento De ruído Duplo Tá indo muito rápido Eu tô ficando maluco É Virtual Surround 7.1 É virtual Mas ok Sim Ouvir música No Zenfone Com os fones de ouvidos Já é um negócio Bem legal Eu imagino que A quarta geração Uau Bluetooth 5 Bluetooth 5 já Caraca Caraca A Asus Não tá economizando não Viu Meu Deus Quanto vai ser Esse cara No Brasil Ladies and gentlemen Boys and girls Say hello To the new Zenfone 4 Aí Mostra 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 Dá um zoom Aí Ah o branquinho Ele tá com branco Legal Legal Play the video DJ O DJ Não toca o vídeo Marcel É o VJ E aí Cara Não entendi Zenfone 660 Não era Então prova Esse é o Pro É ou não Mal Não entendi Não entendi Não entendi Não peguei Eu fico conversando E aí Não escuto direito O que ele fala Zenfone 660 Sem nós Ah 660 e 630 Tá ali São dois Zenfone 4 Tem Um com o Snapdragon 660 Outro com o 630 Agora o 630 Deve ser 4 GB de RAM Ou será que os dois são 6 Não é possível Não é possível Eu amo o meu Zenfone 4 Eu realmente amo Eu estou usando Para dois meses E o John Só disse Bom Então Vamos lá Para o próximo produto É um prazer Trazer para você Zenfone 4 Pro Pro Ou o novo Flagship Smartphone Beleza Nada de deluxe Esse ano Agora é o Pro Pro Esse é o Snapdragon 835 Uau Caramba A principal É o IMX362 A segunda 351 E a Self 319 Nossa É o primeiro De seu tipo Para incorporar Todos os melhores Sensores de qualidade Que disponíveis Que disponíveis O primeiro smartphone Com as três câmeras Tudo Sensor da Sony E MX Alguma coisa E MX Alguma coisa Top 1.7 1.7 Agora eu tenho que pesquisar Esse espectro 180 Eu não sei o que é O motor Bones Com o motor Para criar Uma experiência única Fotografia Encontrar Encontrar HDR Como nunca Veio antes Você está vivendo com barras longe, longe, longe atrás. Veja a luz aqui. É contra a câmera. Não há bluro. Você pode ver as pessoas lá. É uma foto incrível. Inglaterável. Comparar com o HTC U11 foi... 16 megapixels no zoom. Beleza. Nós escolhemos o Sony IMX351. E a razão por isso é porque este é o melhor sensor de zoom disponível. Tem uma distância incrível de 16 megapixels. E você pode ter uma distância focada de 50 milímetros. É basicamente a visão humana. 1.9. Ah, não. Na frontal. E tem estabilização eletrônica de 1.9. E na câmera da frente, 1.4 micrompixels. É incrível a câmera da frente. E na frente da frente da frente da frente. E também leva a vantagem da nossa tecnologia superpixels. E a EIS. Ela vai custar muito caro. Meu Deus do céu. É o portrait mode. Beleza. Como uma câmera profissional. Nosso portrait mode. Tem um nível de detalhe. E aumenta o campo de depth. Para as fotos maravilhosas. E tudo isso. Não fará sentido. Se você não puder capturar as fotos em um instante. É. O present action mais laser autofocus. 3. Features diferentes focos. Uau. Subject tracking autofocus. Para capturar esses momentos únicos. Nós chamamos de tecnologia tri-tech. E é outra coisa importante apresentada no Zenfone 4 Pro. O Zenfone 4 Pro. O Zenfone 4 Pro. Comparte outro amor. No seu coração. Eu gostaria de convidar a stage. O presidente. Do Qualcomm em Taiwan. O Sr. Liu. Por favor, nos se juntem. Senhoras e senhores. Senhores e senhores. E presidente do Qualcomm em Taiwan. O Sr. S.D. Liu. Em cada país tem o seu presidente, né, tal? Bom dia, cara. Bom dia, cara, bom dia. Acho que só falta o 4 Max, né? 4 Max. Acho que talvez o Johnny apresente o 4 Max. Que Paul colocou o Marcel pra apresentar o 4 e o 4 Pro. Parabéns, Marcelino. Parabéns. Coincidentes share one very important vision. The passion to innovate, the passion to create, and the passion to execute. And today, it's a great example where the two of us, working together, are delivering something exceptionally beautiful and exceptionally great. Like Marcel was sharing with you, the Zenfone Pro features is really, really amazing. I don't even know half of these features, and they're really fantastic. The Zenfone 4 Pro comes with our latest Qualcomm Snapdragon 835. With the advanced 10 nanometer technologies, it is 35% smaller. It consumes 25% lesser energy. The battery life is the better, therefore. The experience is more immersive. Absolutely fantastic. A phenomenal platform for a phenomenal phone. Congratulations, my partners and friends from Asus. It uses the newly engineered Creole 280. Gente, desculpa, eu tava respondendo um negócio aqui. 10 nanômetros, 835, beleza. Adreno 540. Olha, eu espero muito que esse cara seja econômico, muito. Cara, eu espero testar o 4 Pro, né? Já pensou se eu... Meu Deus, velho. Eu fico nervoso quando eu fico pensando nisso. Já pensou se eu consigo testar o Zenfone 4 Pro? Pro? Cara, eu tô com muito sono. Ai, meu Deus, Asus. Acho que eu tô fazendo evento do outro lado do mundo. E, together with Asus, we're continuing the tradition of innovation. Now, what we heard this morning, the excitement this afternoon, the Snapdragon 835 is not the only excitement. You saw today, the Snapdragon 630 and the Snapdragon 660 redefined the expectations and experience of high-tier smartphones. Features and experience that were previously available only on the higher-tier 800-series Snapdragon are now empowering the Zenfone 4 lineup. All in all, I'm extremely excited about this event, and I'm extremely proud to represent Qualcomm as a partner to Asus. I think we only see the beginning of many, many great innovation and leadership to come. And I know all of us are anxious to get to see a celebrity later. I'm getting my selfie phone ready. You should get your Asus selfie phone ready. And with that, I want to thank all of you and especially my partners in Asus. Thank you, Mr. Liu. Tô com o som, tô cansado pra caramba. Meu Deus. We know. Battery is what keep you running, right? Especially when you want a full day of pictures. So with the Qualcomm Snapdragon 835, alliance to the massive battery of 3600, will give you more than a full day of photography adventures. Boost Master. And sound again. As you explained before on Zenfone 4, audio is important. And Zenfone 4 Pro is also receiving dual speaker system. Yes. One in the front and another one in the bottom with right-hast audio. Com três microfones de cancelamento. And the same BTSX technology for amazing headphone experience. Agora vai tirar do bolso. It's time to proudly bring to you our brand new flagship Zenfone. Let's welcome Zenfone 4 Pro. É, esse é realmente, realmente agora um flagship. É um topo de linha absurdo. Parabéns, ASUS. Parabéns. Agora vamos, vamos se concentrar nesse software, viu? Vamos deixar o software redondo. Pelo amor de Deus. Porque hardware, vocês já sabem mexer, já sabem usar. Agora vamos fazer software bacana, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Wow, Marcel, thank you so much. I was checking on social media and so many people are asking one question. We want to know the price because we just decided to buy all of them. So, to reveal the price, why don't we invite Johnny back to the stage again? Bem, não teve um foco no 4 Max, 4 Max? Também ele já foi lançado na Rússia, né? Vamos lá, vamos falar de preço. Meu Deus, quanto será que vai custar isso? Obrigado, Jen e Marcel, por sua maravilhosa apresentação. Agora, o momento que vocês todos estão esperando. Sim, por favor. O Asus Zenfone 4 Pro Zenfone 4 Pro vai custar. Foi uma apresentação bem tranquila, né? Bem rápida. Eu que estou com sono, meu Deus, gente. É muito cedo. É muito invencível. Três câmeras de sistema. Para both professional photography and selfie. Equipped with the world's most powerful 10 nanometer Snapdragon 835. Six gigabyte of RAM. And 3600 mini-ampere-hour battery. Tá, Jonny, preço, preço, preço. Tá, Jonny, preço, preço. Preço. 599. 600 dólares. 600 dólares. Mas isso é o que, gente? É Taiwan ou é mundo? Acho que é mundo, né? Next. 600 dólares. Caramba. É bem barato para o padrão mundial. Nós temos Asus Zenfone 4. Mas o One Plus 5 chega a ser mais barato, né? em relação a câmera não devem bater isso, né? A Zenfone 4. Zenfone 4. Esse é o é o 660, 630. Beleza. Snapdragon 630. Up to 6 giga de RAM. Então, um é 4 e o outro é 6 giga. Certeza. 64 gigabyte ROM cara, esse o Snapdragon 660 6 giga deve ter um preço bem... 400 dólares. Começa em 400 dólares. Enfim, aqui o 630 deve ser 400 dólares. 400 dólares. Pesado, hein? Pesado. É o selfie. Nós temos o Asus Zenfone 4 Selfie Pro. A última dedicação para o selfie. Com o melhor classe do mundo, o Sony IMX 360 entrega um octa-core processador. Já vi eles fazerem isso, mas... Mas beleza, tem um processador inferior, mas tem... Deve ser o 660... Ah, o 625. O 625. O 625 octa-core, né? Beleza, tá ok. O 625 podia mostrar, Asus Zenfone. Baita de um processador. 4 gigabyte RAM. Cara, ele é muito fino, né? 6.8 milímetros. 6 4 gigabyte ROM vai estar disponível o Selfie 379. É. Ele custa o que o... O que o intermediário custa nos Estados Unidos. Ou até menos. O intermediário primo, até menos. O Asus Zenfone 4 Selfie não teve Max nessa apresentação. Beleza. 4 Selfie também é o Snapdragon 622 120 degree Selfie e Wi-Fi. Selfie e Wi-Fi. Não falo... Não falo sensor, mas... 64 gigabyte ROM vai estar disponível começando... 279. 279. É um preço legal. Obrigado. Isso aí vem na faixa do, sei lá, do Moto G5 Plus ali, eu acho. Mas bem melhor, né? Obrigado por nos acompanhar hoje. Acabou? Obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos acompanhar. Meu Deus. Todos os 4 smartphones são tão atrativos e os preços são incríveis. Nós estamos muito orgulhos disso. Eu estou muito orgulhosa de Asus 2. Obrigado por nos acompanhar. Eu vou cortar isso na edição. É isso, pessoas. Apresentaçãozinha bem tranquila, né? Não sei quanto é que vai ficar no material final, mas aqui, pelo menos pra mim, foi pelo menos uns 50... 55 minutos, pelo menos. Bem legal. Menos de uma hora. Tranquilo. Fácil de acompanhar. Vou deixar esse vídeo publicado ainda no dia do lançamento. Eu vou só jogar no Premiere, cortar uns trechos e subir. E vamos lá, que o dia mal está começando e eu já estou cansado. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.